O áudio aqui do Bolsonaro, que vazou, vamos lá, vou colocar aqui, deixa eu colocar volume aqui nesse celular, vamos lá. O áudio aqui do Bolsonaro foi condenado há 10 anos com a administração, áudio antidemocrática. Alguém lembrou que o inquérito no Brasil vai ser maluco? Essas pessoas que, o tempo todo, falam, olha o teu futuro, você tem que fazer isso. Eu não quero esse nome de MSTJ, tem que ser aquele outro, que ele está triste, que ele está claro. Para o Supremo, a pressão foi sofrida. Eu não quero, eu não tenho compromisso, mas eu não quero. Você e a tua família deve aqui. Chantagem! Três do DSE acreditam precisamente nas pesquisas do plataforma. Eu não posso, não quero alugar no sumiço. Estou fazendo a minha parte, o tocante é isso. Buscando impor, via forças armadas, que foram convidadas para as eleições transparentes. Aqui ele busca impor, via forças armadas, eleições transparentes, ou seja, do jeito que ele quer. Se o Bolsonaro pudesse, ele ia fazer o que ele fazia lá atrás, em 94, quando a urna ainda era de papel, que é fraudar a eleição. Tem até jornal lá do Jornal do Brasil, de 94, mostrando que entre os votos que encontraram fraudados numa urna, quando os votos eram de papel, um dos votos era para o Jair Bolsonaro, do então partido PPB, que era o partido do Malu. Fraudava a eleição já em 94, o Bolsonaro. Imagina o que fez antes ainda. Tá, aí o Bolsonaro fala, ah, é muito fácil estar ao lado de lá, porque aqui a gente tem a ameaça de ir para a cadeia todo dia. Gente, o Bolsonaro não viu que quando deram o golpe na Dilma, o que fizeram, inclusive o ex-ministro do Bolsonaro, o amigão dele, Sérgio Moro, colocou o Lula na cadeia sem provas? Ele não viu que prenderam até o tesoureiro do PT, sem provas nenhuma, foi inocentado, prenderam um senador, a Polícia Federal entrou no Senado, coisa que hoje não pode, viu? Hoje não pode. Hoje o Arthur Lira e o Pacheco não deixam a Polícia Federal entrar no Senado. Tem um consenso na STF que isso não pode acontecer. A Polícia Federal entrou no Senado para fazer busca e apreensão e prendeu um senador em exercício do mandato, que era o Delcídio de Amaral do PT, que foi inocentado. Ele perdeu o mandato, foi, passou por uma surra da grande mídia, mostrando a cara dele, chamando ele de corrupto todos os dias e foi inocentado. O cara era inocente. O tesoureiro do PT, o Vacari, prenderam até a cunhada dele, o Sérgio Moro prendeu por engano. Tentou prender um jornalista do Portal da Cidadania, também, do blog da Cidadania, o Eduardo Guimarães, também. Sérgio Moro que ia prendê-lo, fez busca e apreensão no escritório dele, pegaram todos os computadores, acabaram com o escritório dele. Tudo isso, isso tudo com a grande mídia aplaudindo, com gente jornalista aplaudindo. Sérgio Moro indo atrás da imprensa independente, indo atrás do PT. Aí o Bolsonaro vai falar, mas só se tá do lado de lá, que aqui a gente tem o risco de ir pra KD. O Bolsonaro tem risco de ir pra KD porque ele cometeu crimes. E os crimes que o Bolsonaro cometeu, todo mundo viu. Só na pandemia ali, temos aí mais de 700, já passou de um milhão, a gente sabe, 700 mil mortos. Culpa dele, a grande maioria é culpa dele. Fora os outros crimes, a corrupção, tudo mais. Por exemplo, ontem saiu no jornal que um dos crimes que eu até fiz aqui uma denúncia na semana passada, de um prefeito que ganhou 13 milhões. E dos 13 milhões, ele roubou 10. Um aliado do Arthur Lira, tudo com a assinatura do Jair Bolsonaro. Esse prefeito, ele tinha como aliado o Bolsonaro e o Lira. E o dono da empresa que recebeu todo esse dinheiro, que era a empresa onde faziam os saques, o dono dessa empresa era um laranja. Foi uma reportagem do Estadão lá, tirou uma foto, o cara mora numa favela. O cara mora na favela e é dono de uma empresa que recebeu 13 milhões do governo Bolsonaro. Estão roubando muito. Se fosse o governo Dilma, ou o governo Lula, você não tenha dúvidas de que ia aparecer 300 repórteres da Globo, da Record, da SBT, na porta desse rapaz falando, ó, fala aqui do escândalo, ia ter CPI, iam tentar fazer com que tivesse CPI, ia fazer um escândalo no Brasil. O governo Bolsonaro, nada. Saiu no Estadão, não saiu nem na página inicial, na primeira página. Não saiu nada no Jornal Nacional, não saiu nada em nenhum jornal de TV. Nenhum. Escândalo aí, ó. Comprovado, roubaram 10 milhões e 800 mil reais. Polícia Federal falando, é um dos centenas ou milhares de crimes do governo Bolsonaro. Tá bom, o Bolsonaro tá aí com medo de ir preso, ele tá em pânico, ele tá desesperado e o Paulo Guedes também tá em pânico. O Paulo Guedes tá em pânico porque vai acabar a mamata dele. Ficou quatro anos aí roubando muito. O Paulo Guedes é um cara que já vinha roubando desde muito antes. Vamos lembrar o que ele fez nos fundos de pensão. Eu lembro que eu tava falando, quando eu fui pra Rio Preto com trabalhadores dos Correios, eles falaram, olha, o que o Paulo Guedes fez no Postales, o Postales era o fundo de pensão dos Correios. Foi um crime assim, meu Deus. Fundo de pensão é o seguinte, imagina que você tem a sua aposentadoria, mas você ainda paga um pouquinho mais do seu salário, põe aí 5%, 10% pra um fundo de pensão que é privado, e aí na hora que você se aposentar, além da sua aposentadoria, vamos supor, a pessoa se aposentar com 5 mil por mês, ainda ganha do fundo de pensão mais 5, 6 mil por mês. Inclusive, eu tinha um amigo norueguês que trabalhava na petroleira da Noruega, uma dessas que vem aqui pegar o nosso petróleo de graça, e ele falava, ele ganhava em reais uns 25 mil, ele falava, da minha aposentadoria eu ganho convertendo pra reais 10 mil, o resto era do nosso fundo de pensão. Aí eu falei pra ele, os petroleiros não vão ter aí o mesmo benefício, porque o Paulo Guedes roubou também o fundo de pensão da Petrobras. Aí, só nos trabalhadores dos Correios, descontam de 10 a 16% do salário deles pra cobrir o rombo do Paulo Guedes. Eu falo sempre, é pior que um ladrão de celular. O ladrão de celular vem, pega o seu celular, rouba, pronto. Perdeu o celular uma vez. O bandido Paulo Guedes roubava, os caras pagam por 10, 15, 20 anos todos os meses, já descontado na folha de pagamento pra cobrir o roubo. Agora, imagina esse cara com a chave do cofre do Ministério da Economia. Ele só perdeu a chave do cofre agora, em março desse ano, quando o Bolsonaro deu pra um bandido, mais bandido que ele, que é o Ciro Nogueira, que esse sim, rouba muito. Então, e tem muitos parceiros na gangue dele. Então, o Paulo Guedes tá com medo que vai acabar na mata. E aí ele, falando pra empresários dele, falou, não, olha, a gente realmente, a gente furou o teto de gás. É crime. É crime. Por muito menos, eu vou te falar, tinha jornalista da Globo, eu lembro disso, berrando, falando que o Guido Manteigatinho tinha que ir preso. Eu lembro do senhor Deltan Dallagnon e a Lava Jato, com amplo apoio de toda a grande mídia. Assim, eles fazem de propósito pra parecer, quando a informação vem de todos os lados, aí a pessoa acha que realmente aquilo é verdade. Queriam colocar na cadeia a ex-presidenta da Petrobras, a Graça Foster, porque ela não queria aumentar o preço dos combustíveis. Falaram que dava prejuízo aos acionistas da Petrobras. Esses mesmos que ganharam agora, nesse mês, 88 bilhões de reais, só por três meses, só pelo primeiro trimestre de 2022. Tudo o dinheiro que saiu do meu bolso e do seu bolso. Quando você compra tudo mais caro, saiba, boa parte desse dinheiro, é porque os combustíveis são muito mais caros, o gás de cozinha tá muito mais caro, os derivados do petróleo, que aí tem plástico, um monte de coisa que é derivada do petróleo, que a gente nem imagina, tá tudo muito mais caro, e a gente tá pagando pra dar lucro pros estrangeiros. Desses 88 bilhões, 42 foram pros estrangeiros. Sabia disso? É, a gente aqui tirando dinheiro nosso pra dar pros estrangeiros. Esse pessoal aí, agora o Guedes confessa o crime, e você vê a calma de toda a grande mídia como se fosse a coisa mais normal. Eu vou ler aqui um trecho da fala do bandidão, pra você ver. Se perguntam, vocês violaram o teto de gastos? Sim, porque o teto é para impedir o crescimento do governo. É para não deixar o governo crescer tanto. Está tudo dentro da responsabilidade fiscal, afirma Guedes. Isso é uma matéria do UOL, que parece assessoria de imprensa pra bandido. Colocam lá a fala do Guedes, em aspas, e não desmentem nenhuma das mentiras dele, que aí ele começa, ele liga o mentirômetro dele. Ele começa, estamos à frente dos outros países. Aí ele também fala o seguinte, a inflação e o desemprego estão diminuindo durante o governo Bolsonaro. Diz aí o Paulo Guedes. A inflação está diminuindo durante o governo Bolsonaro. Pega qualquer cartilha de supermercado de 2019 e pega uma de hoje. Você não acha nada que não tenha aumentado pelo menos três vezes. Três vezes. Três vezes são 200% de inflação. Você pega o leite, 2019, R$3, hoje é R$7, R$8. Outro dia eu falei que o leite estava R$7, um monte de comentário lá no Twitter falando, Tiago, onde está esse leite a R$7 que eu quero? Aqui está R$10, tinha lugar que estava R$9, enfim. Era R$3, está R$8, R$9. Espera aí que você se inscreva no canal, na descrição eu deixo também minhas outras redes sociais. Peço que você se inscreva lá também. Siga lá também. Falou!